Teve início na noite de ontem os trabalhos do ano Legislativo 2015. A sonenidade foi realizada na Câmara Municipal de Parnaíba e contou com a presença do vice-prefeito Francisco das Chagas Oliveira Fontenelle, representando o prefeito Florentino Neto, levando a mensagem do Executivo ao Legislativo. Durante seu discurso, ele falou sobre as conquistas de 2014, as obras realizadas, e destacou algumas, como a mudança do troca-troca, devolução dos espaços públicos, citou ainda a criação do programa Pró-Estágio. O ano de 2014 foi um ano muito bom para Parnaíba. Parnaíba vem crescendo bastante, tem um relacionamento muito bom com a presidência da Câmara Municipal, com a presidenta Neta. Agora temos o início do ano novo, o ano Legislativo, com o Gustavo Lima, que também é da base aliada, portanto esperamos um bom trabalho com a Câmara e a Prefeitura. Quem também avaliou de forma positiva o ano Legislativo de 2014 foi o vereador Gustavo Lima, atual presidente da Câmara Municipal de Parnaíba. O ano de 2014 eu acho que foi bastante produtivo. Nós vimos aí várias audiências públicas, vários requerimentos. Eu acho que em 2014 nós batemos todos os recordes e requerimentos. E as audiências públicas são aquelas audiências que a gente faz, mas que também a gente tem resultados positivos. Então, houve grandes resultados positivos no ano de 2014. Como presidente, ele falou sobre os objetivos para o ano de 2015. Nós fizemos, eu acredito, uma grande gestão. Fizemos o primeiro concurso público da história da Câmara Municipal de Parnaíba e queremos, a partir de 2015, também trabalhar muito mais para a população, para bem servir a cidade de Parnaíba.